Crianças e gestantes beneficiários do Auxílio Brasil devem realizar acompanhamento de saúde até amanhã em Aparecida de Goiânia. A Vitória recebe o benefício há seis meses e fez questão de levar a filha até a unidade básica de saúde para não perder a ajuda. O auxílio é um benefício que a gente recebe, né, questão de baixa renda, então acaba que ajuda muito para comprar as coisinhas das crianças e tudo mais, então ele ajuda muito lá em casa. O atendimento é um requisito do programa e segundo o superintendente de saúde, tem como objetivo avaliar o crescimento e saúde de crianças e mulheres grávidas. É preconizado isso, a questão da vacinação, pesagem e altura, onde a gente dentro do CD, que é um programa de crescimento e desenvolvimento, a gente vai acompanhando essa criança, a gente consegue saber se ela está baixa da estatura, se ela está desnutrida. E a gestante é importante estar fazendo esse acompanhamento para que ela tenha um pré-natal tranquilo, com um parto, com um desfecho altamente favorável para a mamãe e para o bebê também. Os beneficiários do auxílio precisam passar por um acompanhamento em três etapas para garantir o benefício. São eles, assistência social, educação e saúde. O problema é que dos 28 mil beneficiários, aqui em Aparecida de Goiânia, apenas 8.400, ou seja, 30% foram até uma unidade de saúde para fazer o atendimento obrigatório. A ida ao posto de saúde é um dos principais requisitos para manter o pagamento do auxílio às famílias. O prazo da vigência do semestre de 2022 já venceu em dezembro e o Ministério do Desenvolvimento Social abriu uma prorrogação agora que se encerra amanhã. E essas pessoas que não fizeram isso estão passíveis de sanções, que vão desde advertência, suspensão e bloqueio. Então, para você que é beneficiário, usuário do Auxílio Brasil, caso não queira ter esse problema, é necessário que se dirija a uma das nossas 42 unidades básicas de saúde para estar fazendo essa avaliação com a nossa equipe.